Música Olá pessoal, sejam muito bem vindos a mais esta videoaula Quem vos fala é Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse E o tema desta aula de hoje é Faça melhores perguntas e obtenha melhores resultados Esta vai ser uma aula muito didática, muito legal E eu vou explicar de uma maneira muito fácil e eficiente Como você obter melhores resultados na sua vida, seja lá em que área Na área que você quiser, através de perguntas Então antes de mais nada, eu tenho que começar esta aula através de uma pergunta Você está satisfeito, satisfeita com os resultados que você tem? Com os resultados na sua saúde, no seu trabalho, nos relacionamentos, dinheiro, etc Em qualquer parte da sua vida Você está satisfeito, sim ou não? Satisfeito ou insatisfeito, insatisfeita? Porque é assim, os seus resultados, eles são apenas consequências de suas ações Nas áreas em que você está satisfeito, você pratica ações que geram esses resultados Nas áreas que você está insatisfeito, você também tem ações que estão gerando esses resultados É muito importante começar a entender aqui que as nossas ações dependem das nossas emoções Ok? Ações dependem de emoções Por exemplo, se você está desanimado Qual vai ser a ação ou quais serão as ações condizentes com o seu estado de ânimo? Você está desanimado? Então você vai obter um resultado específico Baseado no sentimento de desânimo que gerou uma ação Por outro lado, se você estiver entusiasmado Vai gerar uma ação diferente Que vai ter um resultado diferente Se você estiver irritado, com raiva Também vai ter um outro tipo de ação e um outro tipo de resultado E se você estiver confiante, se sentindo confiante Vai ter um outro tipo de ação e um outro tipo de resultado Então tem que ficar bem claro Que as nossas emoções estão vinculadas com as nossas ações Que estão vinculadas com os nossos resultados E o que é que geram as nossas emoções? Pensamentos As emoções, elas dependem dos nossos pensamentos Por exemplo, assim, se eu tiver um pensamento do tipo Eu não consigo fazer isto, ninguém gosta de mim Vai gerar uma emoção negativa Agora se eu tiver um pensamento do tipo Vai dar certo, eu posso resolver isso Isso vai gerar uma emoção positiva Certo? Lembra, a emoção que vai gerar uma ação Que vai gerar um resultado Então a fórmula ficou assim Pensamentos produzem resultados Então se você não está satisfeito com os resultados Na área que seja de sua vida Você precisa mudar os seus pensamentos Pensamentos diferentes geram resultados diferentes E como mudar os pensamentos, não é mesmo? É aqui que começa a grande sacada Como mudar os nossos pensamentos? Muitas pessoas pensam que é através de afirmações positivas Que eu vou mudar o meu pensamento Só que não Não é assim Ah, eu não consigo fazer isso Eu vou mudar o meu pensamento Para eu consigo fazer isso O que eu vou propor para vocês aqui O que eu vou explicar Ensinar para vocês aqui É algo muito diferente Algo que dá muito mais resultado É muito mais dinâmico Mas antes de eu te explicar isso A gente precisa entender uma coisa Vamos pensar em nosso cérebro Como um supercomputador O nosso cérebro Ele é um processador Muito poderoso Ele é um supercomputador E ele é um servo muito obediente Mais para frente Vocês vão entender isso também Então tenham em conta agora Que o nosso cérebro é um supercomputador E não há respostas sem perguntas A pergunta é o início do pensamento Não tem como eu ter uma resposta Se não houver uma pergunta antes Que eu posso ter consciência ou não Mas em algum lugar lá dentro de mim Eu já fiz essa pergunta Cada pergunta que você faz a si mesmo O seu cérebro responde Então não existem perguntas Que fiquem sem resposta E dependendo da pergunta que você fizer O seu cérebro irá trazer uma resposta diferente Se você fizer perguntas diferentes Você vai ter pensamentos diferentes Que vão gerar resultados diferentes As perguntas Elas têm uma função Elas direcionam o foco da nossa atenção Cada vez que você faz uma pergunta O seu cérebro Ele é direcionado De acordo com o tipo de pergunta que você faz Tudo aquilo em que você coloca o seu foco Sistematicamente Aumenta e se torna a sua realidade Vamos fazer um exercício bem breve Para que vocês possam entender O que eu estou dizendo na prática Então eu gostaria que vocês me acompanhassem Nesse exercício, tudo bem? Você pode pensar aí Perceber se você está de relógio Ou de pulseira Ou de tênis Ou com os três E eu vou pedir para você escolher Um deles, ok? É mais ou menos assim Então agora se você quiser Você pode fechar os olhos E perceber os seus pés Dentro de seus tênis ou sapatos Se você não tiver de tênis Você pode perceber o relógio No seu pulso Ou a pulseira E na medida que você percebe O seu pé dentro Dos seus tênis Observa lá na frente Percebe, sente Onde é que o sapato O tênis Toca cada dedo do seu pé O dedão O dedinho A lateral do seu pé Como que seu pé Está dentro do seu tênis O seu sapato Ali a parte do calcanhar A parte do tornozelo Seus dedos estão esmagados Existe uma parte do seu sapato Que pressiona mais o seu pé O seu dedo O seu tornozelo O peito do pé Ele está apertando Por conta do cadarço Do zíper Se você tiver de relógio Percebe a pulseira O quanto ela aperta O seu pulso A pressão que isso exerce A temperatura Como é isso? Então pessoal O que eu estou fazendo aqui O que eu acabei de fazer Na verdade Eu direcionei o foco De vocês Para algo que vocês Não tinham se dado conta Antes Estava lá Mas o foco Não estava ali Então na medida Que eu vou direcionando O foco Se vocês forem Como os 90% Das pessoas De todas as pessoas Que eu já fiz Esse exercício Respondem Muitos tem vontade De tirar o sapato Tênis Tirar o relógio Porque começa a incomodar Mas ora Estava lá antes É que a pessoa Não percebia E eu só Direcionei o foco Para isso Então é assim Tudo aquilo Que você coloca O foco Aumenta Imagine se eu Começasse a falar Sobre os seus pés Dentro dos seus tênis Ou dos seus sapatos E ficasse aqui Ou do seu relógio E ficasse por horas Divagando sobre isso Isso poderia até Se tornar uma paranoia E realmente Ficar muito incômodo Por conta De tudo aquilo Que a gente foca Aumenta Ok? Então Eu posso direcionar O foco Do meu cérebro Para resultados Que eu quero Através de perguntas Porque o cérebro Aquele processador Muito poderoso Ele gosta De responder perguntas E é impossível O cérebro Ficar indiferente Frente as perguntas Ele vai querer responder E mesmo que o cérebro Não encontre as respostas Imediatamente Ele continua procurando Até encontrar Você pode ter a resposta Horas depois Dias depois Até semanas depois É muito comum Acontecer Das pessoas Terem algo em mente E quando elas deixam De se preocupar Com aquilo Em algum tempo depois A resposta surge Porque aquilo Fica no inconsciente Quando o cérebro Encontra a resposta Ele traz a tona Então É impossível O cérebro Ficar indiferente Frente as perguntas Porque uma pergunta Ela incentiva Ela direciona E ela principalmente Determina O foco Do cérebro Uma pergunta errada Pode direcionar O seu cérebro A respostas erradas Ou seja Que não condizem Com os resultados Que você está buscando Uma pergunta equivocada Pode direcionar O seu cérebro Para ele ir buscar Aquilo que você Não quer Aquilo que você Quer evitar E é para lá Que ele vai Através de uma pergunta Errada Tudo bem? Então agora A gente vai aprender A fazer as perguntas Certas Perguntas Que foquem Que tragam o foco Nas possibilidades Na solução Não nas impossibilidades Não no problema Ou algo que aumente O problema Mas sim na solução Então vamos praticar Agora isso E eu gostaria Que você imaginasse Um problema Que você tenha Que você Gostaria de começar A trabalhar isso Através Desse método Mas é assim Numa escala De 0 a 10 Eu gostaria Que você pegasse Um problema Ali entre 3 e 5 Sabe por quê? Se você pegar Um problema 10 Claro que você pode Mas veja bem Nós estamos Iniciando a nossa prática É a mesma coisa Que eu nunca Pratiquei exercícios Por exemplo E eu fosse Numa academia E eu quisesse Pegar um peso Lá bem pesado Eu vou me machucar Eu não vou aguentar Eu preciso praticar Treinar E uma vez Que vocês comecem A praticar Com problemas moderados Ali de 3 a 5 Vocês começam A pegar o jeito Da coisa E ficar mais confiante E aí você vai poder Aplicar em qualquer problema Em qualquer área Da sua vida Tudo bem? Então escolha Um problema Que vocês queiram Trabalhar aí Tá? Se tiver difícil Pause esse vídeo E rebusca Na sua mente Um problema A única pergunta Que você não pode fazer Diante de um problema É o porquê Essa é a única pergunta Que você não pode fazer Diante de um problema Por exemplo Por que está me faltando dinheiro Todos os meses? Por que eu não consigo Dar conta do meu trabalho? Por que eu não consigo Limpar a minha casa? Por que eu não consigo Aprender esta matéria? O porquê Se você perguntar O porquê Ele vai te trazer Todos os motivos E justificativas E aí você vai encontrar As muletas E o problema Vai se estagnar Você não está Direcionando Para a possibilidade Para a ação Para a resolução Do problema Você está buscando Através da pergunta Por que? O porquê O problema existe Ok? Então aqui já é Meio caminho andado Se você parar De perguntar O porquê Este problema Está acontecendo O porquê Disso O porquê Daquilo E aqui eu vou ensinar Para vocês Algumas perguntas Que resolvem Os problemas Por exemplo Assim Então lá com o problema Que você imaginou Nós iremos agora Aplicar essas perguntas Para trazer uma resolução Vamos supor Que o meu problema Seja Eu não consigo Aprender inglês Tudo bem? Se eu perguntasse O porquê Eu não consigo Aprender inglês E aí viriam Todas aquelas respostas Porque Eu não consigo Entender a gramática É muito difícil Falar Eu preciso Praticar muito Eu não tenho Facilidade Para aprender idiomas Ou seja Eu vou encontrar Todas as razões Que vão sustentar O meu problema Eu preciso Começar a mudar A minha pergunta Então Vamos supor Um problema imaginário Que eu tenha Eu não consigo Aprender inglês A minha pergunta É Como eu posso Resolver Este problema Então essa É a primeira pergunta Que vocês vão Responder aí No papel Como você pode Resolver Este problema No caso do inglês Ah Eu não consigo Aprender inglês Como eu posso Resolver Este problema Ah Eu posso Contratar Um professor Particular Eu posso Ver filmes Com legendas Em inglês Eu posso Estudar mais Eu posso Ouvir músicas E tentar Traduzir O que estão Dizendo Você já Começa a perceber Que uma Simples pergunta Começou a trazer A focar A resolução Do problema Não é mesmo? E a segunda A segunda pergunta É Que recursos Eu tenho Disponíveis Para resolver Isso Então eu vou Continuar Com o meu Problema E aí vocês Peguem O problema De vocês E respondam Essa pergunta Bom Para eu estudar Mais Eu tenho Vontade Que recursos Eu tenho Eu tenho O Youtube Na internet Para Ver Filmes Em inglês Eu tenho Uma reserva De dinheiro Que eu posso Pagar Um professor Particular Ou eu posso Fazer uma permuta Com o meu Trabalho Então eu vou Começando a Desvendar Os meus Recursos Ok? Respondam aí As suas Perguntas A terceira Pergunta É O que ainda Não está Bom? Então essa É a terceira Pergunta Que a gente Tem de responder Eu vou Continuar Lá Com o meu Problema O que ainda Não está Bom É que Eu entendo Muito Do que Eu ouço Porém Na hora De me Expressar Eu confundo Muito As palavras O tempo Passado Com os Verbos Então Eu começo A ser Mais específico No que Realmente Eu preciso Mudar Tudo bem? Então essa Pergunta Ela é Bem Proposital Ela Funila Bastante Onde Está O problema Para que Você Possa Resolver De uma Maneira Mais Fácil E agora A quarta Pergunta É O que Eu estou Disposto A fazer Para alcançar O que Eu quero No meu Caso Aprender A falar Inglês Eu tenho Que ver O que Eu estou Disposto A fazer Se eu Estou Disposto A estudar Mais Se eu Estou Disposto A contratar Um Professor Se eu Estou Disposto A Dedicar Meia Hora Do Meu Dia Estudando Ou Que Seja Duas Horas Na Semana Eu tenho Que saber O que Estou Disposto A fazer Porque Senão Eu acabo Me enganando Tudo Bem Então Respondam Aí O que Você está Disposto A fazer Para alcançar Aquilo Que você Quer A Quinta Pergunta A Quinta Pergunta É O que Eu Não Estou Mais Disposto A Fazer Para Alcançar O que Eu Quero Então Por Exemplo Eu Não Estou Disposto A Estudar Três Horas Por Dia Eu Não Estou Disposto A Pagar Mais Do Que Cem Reais Em Uma Aula Particular Por Exemplo Eu Não Estou Disposto A Me Chamar De Incompetente Quando Eu Não Consigo Me Expressar Então Respondam Aí O que É Que Você Não Está Mais Disposto A Fazer Para Alcançar O Que Você Quer Ou Seja Resolver O Que Eu Ouvir E Eu Consegui Traduzir Aquelas Palavras Aquelas Sentenças Vai Ser Realmente Gostoso Vai Ser Emocionante Porque Eu Vou Comemorar É Como Se Eu Estivesse Conseguindo Em Cada Aula Que Eu Fizer Particular Eu Conversar Com Professor Com A Professora Vai Ser Como Um Passo A Mais Que Eu Estou Dando Uma Oportunidade Que Eu Estou Me Dando Então É Muito Importante Como Você Vai Desfrutar Do Processo Não Tem Que Ser Penoso Você Tem Que Encontrar Maneiras Que Seja Prazeroso Resolver Isso Que Seja Agradável Fazer Esse Passo A Passo Tudo Bem Então Basicamente Você Precisa Treinar Consistentemente O Seu Cérebro A Fazer As Perguntas Que Foquem Em Soluções E Eu Sei Também Que Muitas Pessoas Estão Condicionadas Conscientes Já Caem Nos Porquês Mas Agora A gente Aprendeu Que O Porquê Ele Só Alimenta O Problema Ele Traz As Razões Pelo Qual O Problema Existe E Muito Provavelmente Vai Se Perpetuar Eu Tenho Que Me Focar Em Soluções E Aí O Problema Deixa De Ser Um Problema E Eu Passo A Estruturar Uma Resolução Para Ele Focando Consistentemente Nas Possibilidades Porque Eu Vou Começar A Procurar As Soluções Do Meu Problema Então Irão Me Surgir Ideias Caminhos Novas Maneiras De Eu Resolver O Meu Problema E Algo Bem Importante É Que Assim O Porquê Nos Problemas Ele Não É Muito Legal Essa Pergunta Não É Ela Não A Focar Muito Na Solução Do Problema Mas Tem Uma Maneira De Usar O Porquê Interessante Que Eu Vou Dar Um Bônus Para Vocês Aqui Nessa Aula Tá É Através De Uma Técnica Eu Vou Focar Junto A Técnica De Fazer Perguntas Vou Utilizar O Porquê Fazer Perguntas E Utilizar Uma Técnica Chamada EFT Olá Pessoal Sejam Muito Bem Vindos Aqui Quem Vos Fala É Manuel Augusto Fundador Do Núcleo Terapêutico Sinapse E E hoje eu vim aqui para ensinar vocês sobre a técnica da EFT EFT é uma sigla que provém do inglês Emotional Freedom Techniques E quer dizer técnica da libertação emocional ou acupuntura emocional sem agulhas A técnica da EFT tem algumas particularidades e peculiaridades que eu vou explicar rapidamente Aqui para vocês Ela é baseada na medicina tradicional chinesa e também na psicologia moderna e neurociências Segundo a medicina tradicional chinesa ao longo ao redor do nosso corpo correm meridianos de energia Meridianos são como caminhos, canais por onde corre a nossa energia vital Segundo a medicina tradicional chinesa quando há uma interrupção no fluxo natural dessa energia o nosso corpo tende a entrar em desequilíbrio E então essa técnica ela consiste que nós iremos estimular alguns desses meridianos com a ponta dos dedos e falar frases ao mesmo tempo Para quem não está familiarizado com a técnica ela pode causar estranheza a princípio mas eu garanto bons resultados para você Tá ok? E eu vou conduzir vocês nos exercícios e isso vai se tornar muito simples Então consiste em nós estimularmos pontos no nosso rosto, no nosso tronco e na nossa mão E eu vou ensinar para vocês agora onde esses pontos se localizam Então vem comigo O primeiro ponto é aqui do lado da mão Também conhecido como o ponto do Karatê Ok? E aqui vai ser onde nós iremos estimular e falar frases mais longas que também são conhecidas como as frases de preparação Depois o segundo ponto é o ponto do início da sobrancelha Tanto faz o lado que você estimular É bem no início da sobrancelha Tudo bem? E eu espero que vocês estejam estimulando junto comigo O outro ponto você desliza o seu dedo É aqui do lado do olho, nesse ossinho Tudo bem? Então você pode estimular também É conhecido como o ponto do lado do olho O outro ponto é nesse ossinho abaixo do olho Bem nessa bordinha que existe aqui O outro ponto é o ponto abaixo do nariz Que é bem abaixo do nariz O outro ponto é o ponto do queixo Porém ele se localiza abaixo do lábio inferior O outro ponto é o ponto da clavícula Tanto faz o lado Existe uma maneira bem fácil de eu estimular esse ponto Que é fazendo assim Pois eu atinjo os dois lados E o outro ponto é o ponto Embaixo do braço Que é 10 centímetros abaixo da axila Homens na linha do mamilo E mulheres na linha do sutiã O outro ponto é no topo da cabeça Esses são os pontos básicos Que nós utilizaremos em nossos exercícios Tudo bem? Olá pessoal Sejam bem-vindos a mais esta videoaula A este exercício que eu vou conduzir vocês Sobre como fazer melhores perguntas Para obter melhores resultados Seja lá na área da sua vida Que você queira trabalhar Tudo bem? Este exercício ele é global Mas é claro que você pode refiná-lo De acordo com as suas próprias necessidades E eu resolvi utilizar a técnica De fazer melhores perguntas Junto com a técnica da EFT Então nós iremos tocar naqueles pontos Que você já viu antes E falar frases Vocês vão repetir as frases depois de mim Legal? Então é só me acompanhar E vamos dar início aqui no ponto do Karatê E claro que se você quiser Transformar as minhas palavras Em melhores palavras Em palavras que se encaixem mais Com a sua própria experiência Fique à vontade E você pode tomar uma respiração profunda agora Inspire pelo nariz E solte suavemente o ar Eu escolho fazer melhores perguntas Eu escolho me amar E me aceitar Profundo e completamente Eu escolho fazer melhores perguntas Eu escolho me amar E me aceitar Profundo e completamente Eu realmente escolho fazer melhores perguntas Para ajudar a minha mente a funcionar Para que eu alcance os meus objetivos De uma forma mais fácil E tranquila Eu escolho me amar Me aceitar e me respeitar Profundo e completamente Eu escolho a cada dia E assim conduzir todo o potencial de minha mente Para o meu mais alto bem-estar Eu escolho me amar E me aceitar Profundo e completamente A sobrancelha Eu escolho fazer melhores perguntas a mim mesmo Do lado do olho Eu escolho descobrir novas possibilidades dentro de mim Por que eu sou tão fantástico? Por que eu me tornei essa pessoa tão feliz? Por que eu sou tão confiante? Por que eu sou tão alegre? Por que é tão gostoso para as pessoas estarem ao meu lado? Como eu fiz para me tornar essa pessoa agradável e amável? Por que as pessoas ao meu redor Sempre estão dispostas em me ajudar? Por que as pessoas gostam tanto da minha companhia? Por que eu sou tão amável e gentil? Por que eu sou tão confiante e tranquilo? Como eu fiz para aprender a me amar tanto? Por que tudo parece dar tão certo para mim? Por que eu tenho a sensação que o universo gosta tanto de mim? Por que eu sou tão bom lidando com o dinheiro? Por que eu aprendi a me sentir seguro ganhando tanto dinheiro? Por que eu gerencio o dinheiro de uma forma tão fácil? Por que o dinheiro aparece tanto em minha vida? Por que eu fiz para ganhar dinheiro de uma forma tão fácil? Por que eu me amo tanto? Por que eu sou tão agradável e gentil? Por que eu sou tão inteligente? 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 a mim mesmo porque tudo está dando tão certo em minha vida porque eu sou tão feliz porque eu sou tão alegre porque a minha companhia é tão agradável porque pra mim é tão fácil a cada dia fazer melhores perguntas porque os resultados estão vindo cada vez mais fáceis na minha vida o que eu estou fazendo para conseguir tudo o que eu quero como que as coisas acontecem de uma maneira tão fácil pra mim deve ser porque eu mereço ser feliz porque eu mereço tanto ser feliz por que eu sou essa pessoa tão maravilhosa e eu escolho fazer melhores perguntas a cada dia minha mente corpo e espírito estão fazendo a atualização de todas essas informações agora então tomem uma respiração profunda e você pode voltar e fazer esse exercício quantas vezes você desejar que tal praticarmos alguns minutos todos os dias fazendo melhores perguntas a nós mesmos então muita paz e muita luz no caminho de vocês e até a próxima pessoal tchau tchau tchau